Aqui é o André do Switch em Brasil, nesse vídeo extra especial aqui, eu quero falar pra vocês do querido e já falecido Pô, eu tinha um velho, Game Gear, quer dizer, eu tenho um, tá lá no Brasil O Game Gear, tá, pra quem, pra você que não conhece, até porque ele faleceu muito cedo Game Gear era o competidor direto do Game Boy Ele vendeu aí em torno de 10 milhões de unidades, ah, nem se comparando com o Game Boy que vendeu 100 milhões E ele era a evolução do Game Boy, ele veio pra ser tudo, ele veio pra concorrer e ser tudo que o Game Boy não era Ele era mais potente, tinha uma tela maior, tinha uma tela colorida, uma tela iluminada colorida, que na época era caro E custava apenas 150 dólares na época, que hoje daria uns 300 dólares, que é mais ou menos o preço do Switch, tá E, em comparação, tá, o Game Boy, ele custava 80, 80, 90 dólares E daria hoje em torno aí de 180, praticamente 200 dólares Que é o preço aí próximo de um DS, três DS dos dias atuais, tá Bom, é, o Game Gear foi um fracasso, e você provavelmente quase não lembra ou não conhece ele E provavelmente você conhece muita pouca gente que tem ele Por sinal, eu tenho um guardar lá no Brasil Por que que o Game Gear foi um fracasso quando ele era muito superior ao Game Boy? Mas muito superior ao Game Boy Sabe, tudo que o Game Boy não tinha, o Game Gear tinha Som potente, Game Gear tinha Jogos potentes de Mega Drive, o Game Gear tinha Luz, porque a gente tem que lembrar que o Game Boy só for ter luz Na tela, no Game Boy Advance SP em 2003 Praticamente 12 anos depois do Game Gear existir Ou seja, o Game Gear já tinha luz, já tinha áudio Tudo, 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 excelente E não vendeu quase nada Por que que eu tô querendo fazer esse vídeo? Obviamente pra comparar com o Steam Deck Que todo mundo enche o saco e fala que vai destruir o Switch Porque ele é muito melhor, porque ele é mais aberto e não sei o que Bom Qual que foi o primeiro problema do Game Gear? Ele chegou atrasado Dois anos atrasado Ele chegou dois anos depois do Game Boy Quando o Game Boy já dominava o mercado O Steam Deck Ele tá chegando Quatro anos depois do Switch ter dominado o mercado Veja bem O Game Gear chegou dois anos atrasado E o mercado já tava dominado pelo Game Boy Ele não conseguia vender em cima do Game Boy O Steam Deck Tá chegando com quatro anos de atraso Beleza? Outro problema do Game Gear Preço Ele era quase o dobro do preço do Game Boy O Game Boy custava entre 80 e 90 dólares O Game Gear custava 150 dólares Um Switch Lite Custa 260 dólares Quer dizer 200 dólares Em dólares americanos Vamos colocar E o Steam Deck custa quase 400 Ou seja O dobro do preço de um Switch Lite Ah, mas o Switch normal custa 300 dólares Ok 100 dólares a mais que o Switch normal Ainda 100 dólares Que outros motivos fizeram o Game Gear não vender Se ele era tão superior O Game Gear tinha um alto consumo De pilhas O Game Gear usava 6 pilhas O Game Boy usava 4 O Game Gear tinha malemar 2 a 3 horas de duração com as pilhas E o Game Boy tinha 10 Ou seja Ele torrava as baterias Que são as pilhas Muito mais rápido E era mais caro de manter Quando o Quando, né O Game Gear chegou no mercado O Game Boy já tinha vários jogos Grandes Famosos Da Nintendo De parceiras Já tinha Zelda E sabe Já tinha Mario Já tinham vários jogos grandes Da Nintendo No Game Boy O Game Gear chegou Com alguns jogos grandes Da Sega Com Sonic E etc Mas O Game Boy já tinha vantagem O que que a gente está vendo O Steam Deck está chegando Com jogos que tem na Steam Ok Mais uma vez Jogos que todo mundo tem acesso Porque é da própria Steam Já a Nintendo Já tem um catálogo De jogos enormes Tanto da própria Nintendo Que você não pode ter na Steam Quanto os multiplataformas Que você pode ter nos dois Ah, mas André É diferente Porque o Game Gear Você tinha que comprar jogos Para ele O Steam Deck Já vem com jogos que eu tenho Na minha Steam Ou seja Eu não preciso comprar jogos Para Steam Sim Você não precisa comprar os jogos Que você já tem E os novos jogos? Você vai ter que pagar por eles igual Lembre-se disso Você vai Você já pagou por esses jogos Que você tem Não estão vindo de graça Você pagou por eles E se você quiser mais jogos Você vai ter que continuar Pagando por eles As pessoas Têm uma falsa sensação Que do tipo Ah, eu já tenho 100 jogos Na Steam Eu não vou precisar Comprar jogos No Steam Deck Você já tem esses 10 jogos Que você já comprou eles Você poderia ter comprado 100 jogos do Switch Você comprou jogos da Steam Ah, porque é mais barato E não sei o que Ok, mas tudo bem Você pagou por eles Você comprou esses jogos Você comprou Eles são seus Você poderia ter comprado Em qualquer outra plataforma Então assim Se você quiser jogar Um lançamento novo Você vai continuar A ter que pagar por ele Ele não vai vir de graça Para você Entendeu? Então assim Ok Você pode ter Uma biblioteca na Steam Bacana Mas mais uma vez Você ainda vai ter que pagar Pelos jogos Eles não vão vir de graça Os que você tem Você já pagou Assim como eu tenho Meus jogos de Switch Eu já paguei por eles E ok Assim como eu tenho Meus jogos na Steam Já paguei por eles também Então ok Outra coisa Tá? É... Eu vejo muita gente falando Ah, mas na Steam Eles vão usar O Windows Beleza? Você vai poder acessar A internet Não sei o que E etc E o Switch Não faz nada disso Ok Mas sabe o que Também acessa a internet? O seu celular Sabe o que tem A apps também? O seu celular Eles também tem tudo isso Então assim Isso é uma vantagem É bom Seria legal se tivesse Mais apps no Switch? Seria? Seria legal se tivesse Browser? Seria muito bacana Mas O meu celular já tem Tudo isso Eu posso usar o meu celular Nesses casos E claro Seria bacana Poder usar o Switch? Seria Mas também não me faz falta Então assim O fato dele usar o Windows Não vai fazer muita diferença É... Ah, eu vi gente Eu vi gente falando Que assim Ah Pô O Steam Deck Não vai flopar Porque Se tudo der errado Ele pelo menos É um PC Bom Isso não significa nada Tá? Porque se tudo der errado Ele é um PC Um PC portátil Ok Então assim Você Se tudo der errado Você não vai ser afetado Por isso Porque você vai continuar Tendo acesso a Steam Assim como O Wii U Deu muito errado Eu tenho o Wii U Eu fui afetado por isso? Não Continuo tendo o Wii U Continuo tendo meus jogos de Wii U Continuo podendo jogar o Wii U Eu não fui afetado por isso Quem foi afetado foi a Nintendo Por quê? Porque ela perdeu o dinheiro Se o Steam Deck flopar Você não vai ser afetado Quem vai ser afetado É a Valve Porque vai perder dinheiro É simples assim Quem comprar Não vai ser a pessoa Que vai sofrer com isso A menos que seja o Virtual Boy Que daí você surfia com dor de cabeça Vai ser seus outros 500 Então é o seguinte Gente É Ser melhor Mais potente E tudo isso Não significa Que ele vai ser um sucesso O Game Gear Quando lançou Tinha tudo isso Pra falar Ah nossa A gente roda Os jogos coloridos E até 32 bits E não sei o que E olha A gente roda Jogos de Mega Drive E tem Sonic E tem Rei Leão E tem isso E tem aquilo Tem um monte de jogo foda Incrível Bonitão Pá Legal Mas custa o dobro do preço E a bateria acaba Em 3 2 3 4 horas Já o Game Boy Durava 10 horas Pra cima Tinha só 4 pilhas E não 6 Então assim Ele era muito superior Era Mas Chegou atrasado Mais caro E com um monte De coisa Que simplesmente Não faria diferença Porque As pessoas Aprenderam a conviver Com todos os problemas Do Game Boy Entendeu? O Switch tem problemas? Tem Mas já vendeu 90 milhões de unidades Então todo mundo Já tá acostumado Com os problemas Do Switch Que ele já vendeu bem Então assim Você chegar No mercado Com um console Que já tá Vendo Que já vendeu 90 milhões de unidades 4 anos depois A chance De você Arrancar Esse mercado É Praticamente Zero E assim Vai comprar Quem achou Legal a ideia E etc Mas olha Pra mim Não tem como E o Shin Deck Dar certo Vai ser O novo Wii U Ou o novo Game Gear Provavelmente vai vender 5 10 milhões De unidades E acabou E vai ser esquecido Pela Valve Bem rápido Pra tentar Esconder Esse fracasso Como foi Todos os outros Consoles da Valve Que não deram certo Então é isso aí galera Tô ficando por aqui Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui